Um militar da aeronáutica foi agredido por um PM durante uma blitz em Santa Tereza. Tudo foi registrado pelo circuito de segurança de uma loja. Nas imagens, dá para ver um policial militar conversando com o motorista do carro. Depois, um outro policial chega e começa uma discussão. O policial agride o motorista. Ele é levado pelos PMs para a delegacia de Aracruz, onde foi registrado um boletim por desacato. O vídeo foi publicado pelo portal Gazeta Online. O caso aconteceu na noite do último sábado em Santa Tereza. O homem que aparece nas imagens é um soldado da aeronáutica. Ele pediu para não ter o nome divulgado. Para a reportagem, ele disse que estava passando de carro quando foi abordado pelos policiais militares. Ele se identificou como militar, desceu do veículo, quando os policiais pediram que ele ficasse descostas para ser revistado. Os policiais, então, decidiram revistar o veículo. E o militar da aeronáutica pediu para acompanhar a revista. Mas teria sido impedido. Foi aí que começou a discussão e ele foi agredido por um dos policiais. O soldado da aeronáutica disse que já está com o advogado e que busca justiça. A assessoria de imprensa da PM informou que a Corregedoria da Polícia Militar vai adotar as providências cabíveis para apurar os fatos. Já a assessoria da Polícia Civil informou que o militar da aeronáutica assinou um termo circunstanciado por desacato e foi liberado. Também procuramos a aeronáutica, mas ainda não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.